Por favor, Fabiola. Como ele tocou no assunto dos militares, hoje a gente está aqui com a reportagem do Aguirre Talento, não sei se o senhor já teve a oportunidade de ler, mas mostrando as imagens que mostram a vinda à Brasília do general Cid, ele que ocupava ali o lugar no escritório de Miami da Apex. E pelo que a gente até estava ouvindo aqui, alguns juristas, o uso da Apex para apoiar justamente esses acampamentos golpistas que estavam instalados em frente aos quartéis. Como é que o senhor analisa esse uso, inclusive, do cargo da Apex para fazer isso? Isso pode ser um complicador na sua análise? Olha, se for utilizada a Apex para isso, é um erro e a pessoa tem que ser punida. Não vejo, como qualquer situação nesse processo, tem os exageros que aconteceram nessas punições, mas tudo tem que ser esclarecido e devidamente explicado à sociedade. A Apex não é para estar fazendo esse tipo de manifestação, nem esse tipo de evento. Então, se isso acontecer, tem que haver a punição. Senador, eu tenho uma curiosidade. O senhor conviveu com o Bolsonaro até os últimos dias do mandato dele, foi chefe da Casa Civil dele. Em depoimento ao TSE, o senhor disse que foi contra aquela reunião do presidente com os embaixadores, que resultou até na decretação da inelegibilidade do presidente. O que eu queria saber é o senhor, com o respeito que sempre teve pelo sistema eleitoral, foi eleito e reeleito tantas vezes por esse sistema. O senhor teve uma conversa franca com o Bolsonaro na fase final do governo para dizer a ele, olha, presidente, reconheça o resultado das urnas, passe a faixa, dê a essa transição a normalidade que ela merece. Houve uma conversa franca que parte dos problemas que o Bolsonaro enfrenta hoje decorre dessa impressão generalizada de que ele tentou virar a mesa, tentou, de alguma forma, subverter o resultado das urnas. O senhor teve alguma conversa franca com ele nos últimos dias da sua gestão? Não, tive. Diversas conversas. Até acho que a pessoa responsável para que ele iniciasse o processo de transição, me autorizasse a comunicar ao país que esse iniciar a transição. Eu não vi, eu achava muito difícil um processo como esse, que se tentar fazer um golpe no país, sem o ministro da Casa Civil ter a participação. E isso eu não vi em minuto nenhum. O presidente sempre demonstrou uma revolta com o processo eleitoral, principalmente decisões do TSE, que prejudicaram, isso eu digo, prejudicaram o processo eleitoral. Eu acredito piamente na eficácia das urnas brasileiras, na legitimidade das urnas brasileiras, na correção, mas o presidente foi extremamente prejudicado no processo eleitoral por decisões do TSE. Eu vou dar um exemplo para você. Aquela imagem do presidente que o Lula colocou do início até o final da propaganda eleitoral, do presidente parecer que imitava uma pessoa que estava sendo sufocada, aquilo, em hipótese nenhum, poderia ser permitida. Aquela imagem que foi tirada do contexto e a legislação não permite. E aquilo ali decidiu a eleição, aquela imagem. Então, essa decisão prejudicou o presidente e ele era revoltado com essa situação. Mas, em minuto nenhum, o presidente demonstrou qualquer tipo de reação a não entregar o cargo. Essa questão dele passar ou não a faixa, isso é uma decisão do presidente. Eu tenho certeza que se o Lula perdesse a eleição agora para o Bolsonaro, eu duvido se ele ia entregar essa faixa. O senhor diz que não houve tentativa de subverter resultado de eleição e tal, mas tem uma reunião, senador, filmada, antes mesmo da abertura das urnas do primeiro turno, o presidente com os seus ministros, ele orientando os ministros a questionarem o sistema eleitoral, o então ministro da Defesa, dizendo que tratava a justiça eleitoral como inimiga, o general Heleno, com quem o senhor conviveu muito ali na rotina palaciana, dizendo, olha, se é para virar a mesa, vamos virar a mesa logo antes da abertura das urnas. Quer dizer, aquilo não é uma reunião de alguém que respeitou o processo eleitoral, ou não lhe prevê-se? José, você é um homem muito mais experiente do que eu. Ninguém vai preparar um golpe, uma reunião com 40 pessoas, filmada, com grande parte das pessoas que não concordavam. Ela ia falar, as pessoas soltando o que não deveria falar, mas não teve menor efetividade em nada, nenhuma ação ali, você viu no final, sim, então vamos preparar aqui, vamos virar a mesa. Ah, qual é o próximo passo de fazer o golpe? Não teve nada. Mas, senador, ninguém vai fazer um golpe com 40 pessoas numa sala. Mas tem outras reuniões, senador, que não é só essa, né? Mas essa, na verdade, é uma, né? Porque o senhor falou da reunião fechada, né? Existe uma reunião fechada, mais de uma, de 7 de dezembro, por exemplo, de 2022, quando o presidente Jair Bolsonaro levou aquela minuta de decreto propondo, né? Um GLO e depois Estado de Defesa. Eu não acredito que isso tenha acontecido. Mas, nesse caso, o senhor acha, então, que os, então, comandantes do Exército, o Freire Gomes e da aeronáutica Batista Júnior, mentiram? Olha, primeiro, eu não acredito que essa reunião tenha acontecido. Essa é uma reunião relatada por um delator ou por pessoas que prevaricaram, como esses dois ex-comandantes, ou são caluniadores. Porque, eu tenho certeza, vocês aí que são quase a UOL, vocês acham que se o presidente Bolsonaro tivesse ganho as eleições, esses generais estariam contando isso ao país depois de tanto tempo? Pode ter certeza que não. Estavam, em vez de bater no presidente Bolsonaro, estariam batendo continência. Então, esses dois generais, ou são prevaricadores, ou são caluniadores. E eu acredito muito mais na segunda opção. Mas, no caso de prevaricadores, significa que teria acontecido a reunião. Exatamente. Exatamente. Ou eles eram uma coisa ou outra. Mas que na reunião... Agora, você diz, vim depois de nove meses denunciar um fato tão grave ao país, e ninguém questiona isso. Eu fico impressionado que ninguém questiona isso. Ninguém questiona que esses generais que comandavam as duas forças tão importantes para o nosso país não denunciaram o Brasil. Isso, porque se fosse comigo, eu denunciaria ali. Mas sabe, senador, essa observação que o senhor faz, senador? Não é correta que ninguém questiona isso. Nós mesmo aqui já cansamos de questionar. Opa, cansamos de questionar. Pois eu me peço desculpa daqui, que eu não vi, então, esse questionamento na imprensa brasileira. Se o senhor for procurar, vai encontrar. Muito questionamento sobre a forma como eles silenciaram lá atrás e só agora. Há outro questionamento. O Freire Gomes foi instado a aderir ao movimento, à tentativa de golpe, por uma carta de oficiais da ativa. Mais de 40 oficiais da ativa subscreveram essa carta. No depoimento dele, ele diz que identificou alguns desses oficiais e puniu o general Tomás Paiva. Agora está dizendo, olha, estou verificando para ver se foram realmente punidos ou não. Agora, o que chama a atenção, senador? E aí eu queria lhe perguntar se não lhe chama também a atenção. É que quem está fazendo as acusações, formulando as acusações contra o Bolsonaro, não são petistas, não são esquerdistas desvairados. é o ex-ajudante de ordens dele. São comandantes que estavam sob a presidência dele. Estava preso. Sem dúvida. Mas delator não é freira, né, senador? Quem delata é porque cometeu crime, né? Ou então para sair da cadeia, né? Ou então para a grande maioria dos delatores é para sair da cadeia. Agora, se fosse só o delator, mas aí chegam os comandantes. O senhor acha que essa investigação toda, ela é furada? Se não tiver provas, pelo menos quem me diz isso aí, não sou eu não, José. É o Supremo. Delação sem prova não tem validade. Tudo que apareceu até agora... O próprio presidente Jair Bolsonaro, senador, o próprio presidente Jair Bolsonaro, no ato na Avenida Paulista, no dia 25 de fevereiro, ele confirmou a existência daquela minuta. Ele só menosprezou a existência dela. Não, peraí. Mas ele não disse que ela não existia. Por favor, por favor. O presidente explicou desde o início que essa minuta ele teve acesso no celular do CID, quando foi apreendido que foi entregado o processo. Isso aí já foi mais do que explicado pelo advogado do presidente Bolsonaro. É isso que ele falou. Sim, mas ele falou que ele teve acesso a isso. Por que o presidente... Não, quando o presidente, pelo que foi explicado pelo advogado, vamos esclarecer. Ele disse que teve acesso quando teve a disponibilidade do que estava no celular do CID. Ele não disse em minuto nenhum que teve acesso a isso antes. Outras pessoas falam outras coisas. Agora, quando o senhor fala que não tem provas, a gente tem várias sequências aí que aconteceram. Inclusive, o 8 de janeiro, essas reuniões que foram relatadas que o senhor disse que podem não ter acontecido, esses documentos encontrados. A gente tem aí... Ninguém vai esperar. Dá um golpe depois de sair do poder. Pelo amor de Deus, aqueles são as pessoas, os coitados que foram levados àquelas depredações ali por conta da inoperância da Força Policial de Brasília que nunca... Que ainda hoje deveria ter sido questionado por que a Força Nacional não entrou para impedir aqui. Agora, o senador... Agora, o senador... O senhor tem uma história... Ninguém imaginava. Quem é o... Me diga, me cite aí dessas pessoas que estão presas. Um grande líder de movimento que estava lutando por golpe. Não tem ninguém. São as pessoas que têm que ser punidas por depredação exemplarmente porque têm que ser condenadas por terem depredado os principais símbolos nacionais e têm que ser punidas exemplarmente, mas não por questão de golpe. Mas o senhor defende, nesse sentido, senador, a aprovação do projeto apresentado pelo senador Mourão a respeito da anistia para quem participou do Eto Gerais? Total, total. Porque ela foi exagerada. E eu tenho certeza que o próximo Congresso Nacional irá aprová-la. Nós não podemos essas pessoas serem condenadas a 18 anos de cadeia enquanto outras pessoas que são condenadas no nosso país porque mataram pessoas, esquartejaram, foram condenadas por muito menos que isso. Essas pessoas, eu defendo que elas estejam condenadas, mas por depredação de prédios públicos, exemplarmente. A punição mais alta é essa. O senador, o senhor tem uma história na política, o senhor tem uma história na política e o senhor está em defesa muito forte de Bolsonaro negando aqui que tudo isso tenha acontecido. Entrando um pouco, o senhor não falou essa palavra, mas muito do que a gente ouve, de uma espécie de perseguição que existe. O senhor tem algum receio de sair em defesa dessa maneira como o senhor defende caso essas investigações avancem e consigam comprovar essa tentativa de golpe que é vista por muitos, até pessoas que nem são favoráveis ao governo, mas que analisam e enxergam isso até juridicamente que isso aconteceu no nosso país, historiadores mergulhados. O senhor não tem receio de sujar a sua história, em sair em defesa de alguém que possa ter tentado um golpe no país? Eu tenho um orgulho enorme de estar enquanto estiver na minha vida pública, eu estarei ao lado do presidente Jair M. Bolsonaro. É um orgulho enorme de ter pertencido ao seu governo, de ter sido seu principal ministro. Eu tenho muito orgulho do que nós fizemos com o ministro Paulo Guedes, com o Tarcísio, pelo nosso país. Tem uma frustração muito grande que nós íamos escolher esses frutos agora e eu estarei à vontade de ter uma consciência tranquila de estar do lado correto e não tenho a menor dúvida que nada será aprovado contra o presidente Bolsonaro.